Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, o mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação para este ano. Vamos colocar os números aqui no telão. A previsão na semana passada era que a inflação ficasse em 4,80%. A meta atual agora, a previsão atual agora é de 4,71%, ou seja, mais próximo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Com a queda na estimativa da inflação, o mercado reduziu também a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Agora, a previsão dos analistas é de que os juros fiquem em 9,5%. Está aqui a taxa Selic. Na semana passada, a estimativa era de 9,75%. Lembrando que o Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Nós vamos agora conversar com a repórter Thaísa Dias, que está no Palácio Planalto, e tem as informações ao vivo sobre a agenda do presidente Temer. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. O presidente Michel Temer está reunido neste momento, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. À tarde, o presidente Michel Temer recebe também aqui no Palácio o senador Aécio Neves. Ele tinha uma reunião marcada nesta manhã com o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Essa audiência foi remarcada para a próxima quinta-feira. E no sábado, o presidente Michel Temer foi a Porto Alegre para o velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Para Temer, o Brasil perdeu um homem público, com uma trajetória impecável a favor do direito e da justiça. brevíssima declaração para registrar o pesar, não só pessoal meu, mas de todo o governo brasileiro, de todo o poder executivo, e também revelar que é uma perda lamentável para o país, e, no particular, para a classe jurídica e para o poder judiciário. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, acompanhou o presidente ao velório. Ele lamentou a morte de Teori Zavascki. É uma perda para a família do ministro Teori e uma perda para todo o Brasil. É um homem que foi exemplar em todas as funções que ocupou ao longo da sua vida na área jurídica. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal chegou em Porto Alegre pela manhã para o velório realizado aqui, no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Antes, ele seguiu em cortejo pela BR-116. O velório foi a princípio reservado à família e depois aberto ao público. O ministro Teori Zavascki e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro na tarde de quinta-feira. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Comando da Aeronáutica apuram as causas do acidente. A Infraero informou que a aeronave decolou a uma hora da tarde de São Paulo. A queda ocorreu cerca de 45 minutos depois da decolagem. Teori Zavascki tinha 68 anos. Era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Direito Processual Civil. Ele iniciou a carreira no Poder Judiciário em 1989. Teori Zavascki integrou também o Superior Tribunal de Justiça. Em 2012, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde era o responsável pelos processos da Operação Lava Jato. E em Porto Alegre, o presidente Michel Temer também disse que só vai anunciar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai substituir Teori Zavascki, depois que o STF escolher o novo relator da Lava Jato. Leandro, é com você. Ok, Taísa. Obrigado pelas suas informações. E a segurança nas fronteiras estratégica para combater o tráfico de drogas e combater a criminalidade do país. Uma das ferramentas para esse enfrentamento é o SISFROM, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras. O ministro da Defesa, Raul Jugman, esteve no Mato Grosso do Sul, onde foi instalada a primeira unidade do sistema e disse que os recursos vão ser maiores em 2017 para ajudar no controle das fronteiras. É em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi instalada a primeira unidade do maior projeto de monitoramento do mundo, o SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Em Mato Grosso do Sul, o SISFROM já monitora uma faixa de 600 quilômetros da fronteira com o Paraguai. O projeto será estendido para os quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países da América do Sul. No ano passado, o orçamento do programa foi de 228 milhões de reais e, neste ano, está previsto um investimento de 470 milhões de reais. Esta é a grande obra na nossa soberania da redução da violência, da defesa que está nas mãos, nas boas mãos das Forças Armadas Brasileiras e da Defesa Nacional. O projeto, criado pelo Exército, faz uso de tecnologia de ponta. 17 aí, SEMEC, aqui, brigada, Guaicurus. De internet, na escuta! Uma rede de antenas para internet banda larga exclusiva transmite dados, voz e imagens em tempo real para as bases militares. São usados radares móveis, binóculos de alto alcance e veículos aéreos não tripulados. Até mesmo as operações em rodovias, feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, podem ser acompanhadas por meio de imagens transmitidas por uma câmera instalada no capacete dos soldados. Ele será um polo de integração da atuação dos diversos órgãos responsáveis pelos vários setores de segurança. E também, indo além, ele poderá integrar estruturas e órgãos de governo dos países vizinhos. A fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles. Porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade, vamos conseguir combater aqui, no seu início, as drogas, o contrabando, o descaminho. E nós ficamos por aqui e voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.